Fazer sequência é questão de talento Wilson Jamaica Respeitando a concorrência E fazendo a diferença nas sequências LEC Fluxo nas quebradas Tati por Mandela Quem gosta assim em praça e quem não curte observa Sabe como tá, sabe como tá Tá um ful, 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 ful O desenvolvido tá de volta, um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebradas Tati por Mandela Quem gosta assim em praça e quem não curte observa Sabe como tá, sabe como tá Tá um ful, 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 ful Nas favelas Um ful, 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 ful Na favela tá como? Tati por Mandela Tati por Mandela E é que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela Um ful, 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 ful É um ful, ful, ful Nas favelas Um ful, 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 ful Na favela tá como? Tati por Mandela Tati por Mandela Ful, 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 ful É um ful, ful, ful É um ful, ful, ful Nas favelas Um ful, 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 ful Ful, ful, ful Na favela tá como? Tati por Mandela Tati por Mandela E é que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela O desenvolvido tá de volta Um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada Tati por Mandela Quem gosta assim em praça e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um ful, ful, ful Nas favelas O desenvolvido tá de volta Um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada Tati por Mandela Quem gosta assim em praça e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um ful, ful, ful Nas favelas O ful, ful, ful É um ful, ful, ful É um ful, ful Nas favelas O ful, ful, ful Ful, ful, ful Ful, ful Na favela tá como? Tati por Mandela Tati por Mandela E é que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela O ful, ful, ful É um ful, ful É um ful, ful Nas favelas O ful, ful, ful Ful, ful E com ful Na favela Tati por Mandela Tati por Mandela Tati por Mandela Ful, ful, ful É um vucu-vucu nas favelas É um vucu-vucu, vucu-vucu, vucu-vucu Na favela tá como? Tá tipo Mandela, tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela O desenvolvido tá de volta, um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada, tá tipo Mandela Quem bosta se embrassa e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um vucu-vucu nas favelas O desenvolvido tá de volta, um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada, tá tipo Mandela Quem bosta se embrassa e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um vucu-vucu nas favelas O vucu-vucu é um vucu-vucu, é um vucu-vucu nas favelas É um vucu-vucu, vucu-vucu, vucu-vucu na favela Tá como? Tá tipo Mandela, tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela O vucu-vucu é um vucu-vucu, é um vucu-vucu Esse é seu canal no YouTube No YouTube Comando o Wilson Jamaica Wilson Jamaica Tô, 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 tô tocando as sequências Que a galera gosta Reggae As favelas eu vucu-vucu, vucu-vucu, vucu-vucu Na favela tá como? Tá tipo Mandela Tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela Tchau, tchau.